E aí E aí eu vou falar eu vou falar ok eu vou falar eu 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 o e o o no o 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